Que Deus te abençoe poderosamente, estamos começando a nossa oração da noite. Vão ser 23 minutos de muita luz e de muita bênção na sua vida. Então fique até o final, porque eu quero trazer para você uma palavra muito forte, o Salmo 27. Os teus inimigos que se levantam contra você irão tropeçar e cair. Toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. É muito forte o que eu vou falar com você. Deus vai trazer luz, vai trazer força e vai trazer proteção para você. Amém? Eu quero ler com você esse Salmo, é muito forte. E só deixe seu coração aberto, seu ouvido atento, porque Deus vai falar. E quando Deus fala, Deus cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Eu sou o pastor Helder Cavalcante. Eu estou aqui no canal todos os dias, faço quatro orações. E se você está aqui pela primeira vez ou há mais vezes, seja você muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui no meu canal. Já orei por você hoje no meu particular e todos os dias, meu amado, minha amada, eu tenho um compromisso. Além das quatro orações aqui, eu tenho um compromisso de orar pela sua vida. E se você quer estar debaixo das minhas orações, se você quer ter cobertura espiritual, naquilo que eu posso, eu vou orar por você e Deus vai abençoar. Onde tem oração, tem resposta. Quanto mais oração, mais poder. E para isso, é só você se inscrever aqui no meu canal. Clica nesse botão que está escrito aqui em vermelho embaixo. Inscreva-se. Depois que você clicar nele, vai aparecer um sininho. Clica nesse sino. Notificação, você marca todas. Pronto. Fazendo isso, você está debaixo das minhas orações. Amém? Você tem cobertura espiritual. Olha o que a Bíblia vai dizer no Salmo 27. É muito forte esse Salmo. É um dos Salmos que, quando eu leio, fala comigo de uma maneira tremenda. E Deus vai falar com você também de uma maneira sobrenatural. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Deus é na nossa vida luz e salvação. O que é luz, pastor Hélder? É entendimento. Amém? Entendimento. O mesmo salmista, ele vai dizer, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Então, busque a Deus esse conhecimento, esse entendimento, porque isso vai dar direção para você. Jesus, ele vai falar assim, Andai enquanto tem desluz, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. Trabalhar enquanto é dia, noite vem e ninguém pode trabalhar. Andai enquanto tem de luz, para que as trevas não vos apanhem. Então, quando você tem luz, você caminha e você trabalha. Amém? Quando você tem luz, as coisas acontecem. Você vai fazendo, você vai dando passos e o próprio Deus vai abrindo caminho para você. Agora, a falta de luz, a falta de entendimento é o motivo da destruição de muitos. Lá no livro de Oséias, o profeta vai dizer, O meu povo foi destruído, porque faltou conhecimento. Conhecimento é luz. Então, meu amado, minha amada, não rejeite o conhecimento de Deus. E você que entra aqui todos os dias, amém? Para ouvir essa palavra, você tem mais do que luz na sua vida. Amém? A luz de Deus vai brilhando. A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Por isso que esse hábito de orar todos os dias, de participar das orações, isso tem feito você crescer de uma maneira grandiosa, de uma maneira sobrenatural. Amém? Então, anda enquanto você tem luz. Deus, caminhe enquanto você tem luz, porque Deus é aquele que te dirige, guia os seus passos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Amém? O homem não pode salvar a si mesmo. Só Deus tem poder para salvar. Escreve aqui nos comentários, só o Senhor salva. Tenha isso, meu amado e minha amada, bem claro na sua vida. Porque a gente corre o risco de querer buscar salvação em homens. E não é assim que acontece, não é verdade? Buscar salvação em homens. Então, só o Senhor salva, só o Senhor cura, só o Senhor livra, só o Senhor é capaz de transformar toda e qualquer criatura. Pastora, meu filho não tem salvação? Tem. Meu marido, meu casamento não tem salvação? Tem. Amém? O Senhor é a tua luz. Repare que antes da salvação vem a luz. Amém? É bíblico. Lá no Novo Testamento vai falar assim, um povo que habitava nas trevas, a luz raiou. E aí Jesus vem e ele começa a pregar a salvação às pessoas. Então, antes da salvação chegar na sua vida, busque a luz. Uma coisa está ligada para a outra. A luz de Deus, ela produz salvação. Amém? O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? Não tenha medo de nada, meu amado, minha amada. Não tenha medo, nem receio. O receio do homem arma laços. Você não precisa temer, pastor, mas a prova está difícil. A afronta. O inimigo se levantou de uma maneira que eu estou sem reação. Deus é maior do que esse inimigo, do que esse problema. Deus é maior do que essa luta, do que essa batalha. Amém? Do que esse gigante que você está tendo que enfrentar. A quem temerei? Não tenha medo. Não tenha medo. Amém? E aí ele vai falar assim, o Senhor é a força da minha vida. Aleluia! De quem me recearei? Amado, isso aqui é um segredo. Para você estar de pé diante de qualquer batalha, faça do Senhor a força da sua vida. Eu já vi e eu não estou querendo criticar, julgar ninguém aqui. Mas às vezes a gente vê situações como essa e você já deve ter visto. Pessoas que falam assim, ah, meu filho é a minha vida. O meu casamento é a minha vida. A minha família é a minha vida. Amado, amada, que a sua vida seja Jesus. Que Ele seja a força da sua vida. E se Ele é a força da sua vida, você vai conseguir vencer qualquer tribulação. Porque quando a gente se apoia nos homens, em pessoas, a gente se apega. O ser humano é assim, não é? E não é só apego ao homem, a pessoas, até em animalzinho, até em bichinho. Não é? Apega, a gente se apega aos bichinhos. Mas meu amado, minha amada, o salmista lá no Salmo 91, é muito forte isso aqui. O Senhor Deus diz ali, ó, Então se apegue a Deus, faça do Senhor a força da sua vida. Tem gente que vive em função de um namoro, de um romance, de uma paixão. E ela é capaz de largar tudo para viver uma paixão que, lá no fundo, ela sabe que não vai dar certo. Mas a paixão cegou de um modo tão grande que ela insiste, às vezes, abandona a família, profissão, carreira, estudo, amigos para entrar num romance e lá na frente ela vai acabar chorando amargamente. Então não faça de nada nessa vida, meu amado, minha amada, a sua força. Faça do Senhor a força da minha vida. Amém? Escreve isso, escreve aqui nos comentários, o Senhor é a força da minha vida. Se você entender isso, se você deixar Ele ser a tua força, se apegar a Ele, você se torna uma pessoa invencível. E olha o que vai acontecer com os teus inimigos. Deus, quando os malvados, tem gente que é mal, meus adversários e inimigos, tem gente que vem para se opor. E ela não quer, às vezes, vou falar aqui, não leve a mal, mas você já deve ter vivido isso. Às vezes o diabo não vem pessoalmente e ele manda o secretário, a secretária ou não é? Pessoas que você fala, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Acontece. E a pessoa, às vezes, vem com maldade, né? Sabe aquela pessoa que te olha com um olhar de inveja? Aquela pessoa que é doida para poder tomar o seu lugar ou tomar aquilo que é teu. E ela começa a criar situações, a articular, ela começa a inventar mentiras. Aqui diz, os malvados, meus adversários, inimigos, investiram. Ela começa a investir contra você. Investiram contra mim para comerem as minhas carnes. Olha que maldade, irmãos. Olha como que as pessoas, às vezes, ultrapassam o limite da maldade. Investiram para comerem as minhas carnes. Mas olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Tropeçaram e caíram. Quem se levantar contra você, quem investir contra você, seja o que for. Pode investir todo o ouro desse mundo, toda a prata. Pode investir o que for. Vão tropeçar e vão cair. Sabe por quê? Porque aquele que é de Deus, ou glória, o maligno não toca. O maligno não pode, meu amado, minha amada, tocar na sua vida. Amém? Você é de Deus? Então, toma posse dessa palavra. Fique firme. Fique confiante. Porque quem se levantar contra você vai tropeçar e vai cair. Para comerem as minhas carnes, tropeçarem e caíram. E aí ele vai falar aqui, o versículo 3. Ainda que um exército me cercasse. Você pode estar rodeado por um exército de inimigo. Você pode estar rodeado por uma legião. Ainda que um exército te cercasse, o meu coração não temeria. Você não vai temer. Amém? Glórias a Deus. Você não vai ter medo, porque você sabe em quem você tem crido. E esse Deus não te deixa um segundo sequer. Ele diz, não te deixarei, nem vos desampararei. Como eu fui com Moisés, serei contigo. Deus é contigo. Amém? Não temerei. O meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. E aí vai dizer o versículo 4. Uma coisa. Pedi ao Senhor. Uma coisa só. Isso aqui é importante. Daqui a pouco eu vou fazer a oração com você. Inclua isso no seu pedido. Olha só. Sempre que eu vou orar, eu falo para você escrever o seu pedido de oração. E esse aqui é um pedido que a gente tem que fazer todos os dias, irmãos. Amém? Se ele não estiver na nossa lista de pedidos, nós não entendemos o que é o Evangelho. O que é Deus. O Davi fala assim, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Por causa de um propósito. Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amado, Davi queria morar na casa de Deus. É claro que você não vai morar na casa de Deus. Você tem a sua casa. Você tem a sua família. Mas se você já não frequenta a casa de Deus há muito tempo. Meu amado, minha amada. Eu não quero aqui julgar você. Estou aqui como seu pastor. E eu quero te ajudar. Mas se você não frequenta a igreja. Você está cometendo um grande erro. E eu falo aqui pela palavra. Se você lê o Salmo. Deixa eu pegar aqui. Não tinha preparado para você. Deixa eu abrir aqui e eu falo para você. Onde está a referência. Se eu não me engano é o Salmo 89. Deixa eu ver aqui. Eu vou achar. Eu falo para você. Perdão. É o Salmo 92. Olha porque as pessoas estão errando por não irem à casa de Deus. Salmo 92. Salmo 92, versículo 13. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do Senhor. Você quer que a sua vida florescerão nos átrios do Senhor. Então, crie raiz. Está plantado. É criar raiz na casa do Senhor. Não fique ali andando de igreja em igreja. Pulando de galho em galho. Crie raiz. Pastor, mas eu estou me sentindo frio, fraco. Meu amado, tira isso do seu coração. Pastor, eu estou sem igreja. Procure uma igreja que vai pregar o evangelho. Que você vai ver que o pastor, a pastora, a equipe que está lá são pessoas sérias e que vão te ajudar. Mas crie raiz, amado. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do Senhor. Na velhice. Isso aqui é uma bênção para a tua velhice. Às vezes a pessoa investe em aposentadoria. Ela investe em um monte de coisa. Não estou dizendo que é errado, não. Você tem que cuidar. Na saúde. Pastor, estou treinando, fazendo academia para me envelhecer bem. Glória a Deus. Tudo isso é válido. Mas se está faltando ir à casa de Deus, corrija isso quanto é tempo. Porque se você quer dar fruto na velhice, tem que estar plantado na casa de Deus. Na velhice ainda darão frutos. Serão viçosos e florescentes. Para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, voltando ao Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor e eu buscarei. Que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amanhã é domingo. Amanhã todo mundo na igreja. Você que mora aqui em Natal, Grande Natal. Você que mora no interior. Você que mora nos outros estados do Brasil ou fora do Brasil. Amanhã você vai para a igreja. Aqui na sede, eu terei uma reunião especial às 9 horas da manhã. E à noite eu estarei lá em Mossoró. Amém? Então, pessoal da sede, 9 horas da manhã. E vai estar também o pastor e cantor Ronaldo André. Vai estar louvando aqui com a gente. Vai ser bonito. Vai ser demais. Então, amanhã, às 9 horas da manhã. Qual que é o meu endereço aqui em Natal? Você que me assiste aqui de Natal, Grande Natal. Avenida Deodoro da Fonseca, 645 no Central. E por que domingo? É o primeiro dia da semana. É primícia. Então, você vem primiciar a Deus. 9 horas da manhã. E eu vou fazer uma oração de 23 minutos logo na abertura. Amém? Então, vem, meu amado. Aí, vai falar aqui. Porque no dia da adversidade, o versículo 5. Me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo, me acolherá. Deus vai guardar, vai proteger você. Amém? Pega essa palavra em nome de Jesus. Deixa eu falar aqui de um propósito. O presente abre caminho para quem entrega. E o leva à presença dos grandes. Todos os meses, do dia 1 até o dia 22, eu faço esse propósito aqui dos caminhos abertos. E é uma oferta de R$22. É um valor pequeno. Todo mundo pode fazer. E Deus vai te abençoar. Aqui embaixo estão as contas. Ok? Está aqui na descrição do vídeo. Está aqui nos comentários também. Tendo aí as contas, você vai ao banco. Usa essas contas que a gente passa aqui, tá? Tendo as contas, você vai ao banco. Ou faz a transferência. Ou faz um pix. Como você achar melhor. E aí, o comprovante, você encaminha para esse WhatsApp. Que é o 84, o código 3201-1837. Ao encaminhar o comprovante para o nosso WhatsApp, escreve lá. 2022 caminhos abertos. Oferta. Amém? Prepara-te, meu amado, minha amada. Deus vai mandar uma grande provisão na sua vida. E eu não estou inventando aqui. Não estou falando da boca para fora. Como um homem de Deus. Quem me conhece, pastor Helder, né? Sabe que a gente é muito sério. Eu levo muito a sério, meu amado, minha amada. As coisas de Deus. Muito a sério mesmo. Então, eu não estou aqui inventando. Eu estou profetizando. Eu estou determinando. Deus vai mandar uma super provisão na sua vida. E se você crer, toma a posse em nome de Jesus Cristo. E quando acontecer, pastor, aconteceu. Aconteceu. O Senhor abençoe. Deus mandou a provisão. E eu quero enviar o meu dízimo dessa bênção para poder honrar o trabalho aí no Rio Grande do Norte. Deus te abençoe muito, irmãos. A obra precisa muito aqui. Amém? Deus sabe a nossa realidade aqui. A obra precisa muito. E que Deus te abençoe cada vez mais, tá? Então, você pode. As contas são as mesmas. O Pix é o mesmo. O WhatsApp. Tudo é o mesmo. Fez a transferência. O comprovante do dízimo. Você encaminha para esse WhatsApp. Que é o 84-3201-1837. Escreve lá no WhatsApp. 2022. Caminhos Abertos. Dízimo. Superprovisão. Amém? Que Deus te abençoe cada vez mais. Amados, seu pastor aqui vai orar com você agora. Vai escrevendo aqui embaixo seu pedido de oração. Uma coisa, hein? Peço a Deus. Deixa faltar esse pedido. Que eu possa morar na tua casa. Tá bom? Então, tenha prazer de estar na casa de Deus. Vamos orar? Vai escrevendo aqui o pedido que o pastor e a Deus vai unindo a fé. Pai, querido Deus, amado Pai. O Senhor é o Criador do céu, da terra e de tudo que nela há. E eu estou aqui, meu Pai, unindo a minha fé com as tuas ovelhas. Clamando, meu Pai, por cada um que me assiste agora. Por cada um que me acompanha, meu Senhor, através dessa oração. E te pedi, meu Pai, vem com teu poder. Traga, meu Deus, a proteção, a provisão, luz e salvação, meu Pai. É o que eu te peço. Traga luz, meu Pai, e salvação na vida do teu povo. Vem fortalecer, meu Pai. Essa pessoa que está caída, que sofreu um golpe duro do inimigo, meu Pai. E ela está juntando os cacos. Ajuda, meu Pai, a se levantar, a se recompor e vencer novamente, e voltar a vencer, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Eu apresento cada ovelha, meu Pai, que o Senhor tem trazido todos os dias nessa oração. Eu cubro elas com as minhas orações. Você está coberto, meu amado, minha amada, pelas minhas orações. O Senhor Deus te protege e te guarda e te abençoa. Ore comigo, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém, amém, amém. Está consagrado o pão e a água. Come e beba agora. Receba a sua vitória em nome de Jesus. Eu vou pedir para você curtir, para você mandar essa oração para 23 pessoas. E hoje, às 23 horas, 12 minutos, é a oração da super provisão. É a última oração do dia aqui no canal do YouTube. Amém. Seu pastor vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração. E todo mundo comigo na oração da super provisão, às 23 em ponto. Até lá. E aí Obrigado.